Temos algumas estradas que elas realmente passam, são estradas vicinais, onde as granjas de arroz fazem a divisa com a estrada. Em função disso, da própria cancha do arroz, acaba vazando muitas vezes água para a estrada e acaba comprometendo a traficabilidade da estrada. Então nós estamos fazendo todo esse preparo das estradas, onde estão fazendo a colheta do arroz agora. Nós trabalhamos na volta curta, onde fizemos volta curta, fizemos manhoso, toda aquela região que está sendo procedida a colheta do arroz. O marco, a região também, onde tem arroz ali na Itopaba, Taquaruçu, toda essa região a gente está passando para poder facilitar a vida do produtor na hora da colheta também. A cultura do arroz é a mais importante da região e por isso precisa de atenção especial. A cultura aqui se baseia basicamente hoje no arroz, porque eram as duas culturas, arroz e fumo. Hoje o fumo já, muita gente migrou para outras culturas, como o milho, por exemplo. Então a nossa maior cultura aqui na nossa região, na agricultura, é arroz. O arroz é que nos traz, quando o arroz dá uma boa colheta, nós temos uma boa safra, nós temos realmente um ano muito bom de comércio em vários setores. E quando o arroz não vai bem, que baixa preço, que a colheta não é boa, a safra não é boa, nós temos dificuldade realmente. Então, vê a intensidade que é o arroz na nossa região.